Maior dividendo recorrente da bolsa, passando dos 20% ao ano, o RPR11 é uma máquina de distribuir dividendos. O vídeo tá curtinho, mas tem muita informação pra gente ver o que há por trás dessa veia de uma China de Dividendos. O ICAPRAM é um fundo de papel que investe prioritariamente em QIS, ele acabou de completar um ano e ele impressiona pela quantidade de dividendos que ele conseguiu entregar até aqui. Vamos entender rapidamente esse fundo e depois eu dou minha conclusão sobre ele. O fundo tem 170 milhões de patrimônio, uma taxa de administração e gestão de 1,2% e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD e IPCA mais 7% ao ano. Olhando pro DQE, podemos ver que toda receita do fundo vem de juros e correção monetária dos CRIs que ele tem carteira. Aqui já é um ponto que merece destaque, porque geralmente esses fundos que conseguem distribuir dividendos mais altos giram bastante a carteira. Ou seja, compram mais barato e vendem mais caro. Só que o ICAPRAM não utiliza dessa estratégia e mesmo assim consegue distribuir esse dividendo tão alto. O que é bom? Porque teoricamente há uma previsibilidade maior na distribuição de dividendos que ele vai pagar. Mas agora vamos dar uma olhada aqui na carteira de ativos do RPX11, porque é aqui que tá o segredo. A taxa média de inflação mais 12,02% ao ano, ele tem um LTV médio de 46,9% e as obras estão em média 85% concluídas e as vendas 89%. A inadimplência tá super controlada em 3% e a razão PMT é de 243,9%. O RPX11 é um fundo que acabou superando minhas expectativas, porque eu já tinha feito um vídeo sobre ele e eu confesso que quando ele saiu, a impressão que eu tinha dele é que apesar dele estar distribuindo altos dividendos, o risco ainda era superior do seu retorno. E eu ainda acho que ele carrega bastante riscos, porque todos os CRIs estão no mesmo emissor. Há uma concentração grande em cada ativo. Um deles chega a representar 27% de toda a carteira e todos os CRIs são de loteamento. E esse segmento, apesar de ser bem rentável, ainda traz uns ciscos extras. Dá uma olhada nessa explicação. Loteamento é quando uma empresa compra um grande pedaço de terra, provém saneamento básico, luz, asfalto, depois divide em pequenos lotes e coloca pra vender. Esse tipo de imóvel tem muitos ciscos burocráticos, ambientais, ciscos das obras, das vendas. A gente precisa lembrar também da Corvinjota, porque a empresa vem aqui fazendo um grande investimento, vem desembolsando bastante dinheiro pra só aqui na frente ter seu retorno. Então ela fica provavelmente meses, semestres, talvez anos investindo pra só depois ver o seu retorno. Então nesse período de investimento e desembolso de dinheiro, pode ser que ocorra um problema financeiro na empresa e acabe com o loteamento. Mas por outro lado, o ritmo de obras e das vendas estão num patamar próximo de 90%. E exceto no CRI, na bileque, a renda de imprensa tá super baixa, com uma média de 3.2%. Outra coisa que me agradou bastante é a razão PMT de 244% na média. Isso quer dizer que basicamente, a cada R$100 que o CRI tem para pagar, ele tem R$244 a receber. Uma média muito boa, eu diria até mesmo excelente. Eu não vou passar CRI por CRI, mas eu fiz uma análise de todos eles e analisando, eu vi que todos têm uma excelente estrutura de garantias. Todos contam com um fundo de obra de 100%, ou seja, eles têm um fundo ali que garante 100% das obras, mesmo que haja algum problema com o empreendimento. Eles também têm um fundo de reserva de dois meses, ou seja, caso aconteça algum problema e haja uma inadimplência de dois meses, o CRI tem um caixa que garante esses dois meses de inadimplência. E todos contam com sessão e alienação fiduciária, ou seja, no pior dos casos, o CRI vai lá e toma o lote do comprador. E a cereja do bolo são as taxas dos CRIs. Inflação mais 12% ao ano. É uma taxa altíssima, e isso explica os dividendos altíssimos que eles vêm distribuindo. Uma coisa que eu já critiquei, e eu vou continuar criticando, na URCA, é que eles não colocam aqui qual que é a senoriedade, ou a subordinação dos CRIs. Se é uma cota senor, subordinado ou mezanino. Isso traria uma noção de qual que é a preferência no recebimento do pagamento dos CRIs. Mas, pelas taxas, nós podemos deduzir que nós estamos falando de cotas subordinadas e mezaninos, o que acarreta mais riscos para o CRI. E o último ponto que eu preciso levantar é que, com o IGPM e o IPCA lá nas alturas, a correção na parcela do comprador vai ser igualmente alta. Então nós temos que pensar, será que o cara que comprou o lote vai ter um aumento na sua renda mensal que acompanha o aumento no valor das suas parcelas? Será que a renda dessa galera também subiu 33% como foi alta do IGPM nos últimos 12 meses? Será que nós não vamos começar a ver renegociações ou alta na inadimplência? Com todos esses pensamentos e suposições, temos que ponderar também a sua cotação no mercado hoje. Afinal, ele está negociando com um ágio de 20%, ou seja, um PVP de 1.2. Com isso, nós temos que analisar a simetria entre risco e retorno do URCA e ver se vale a pena adicioná-lo na carteira mesmo pagando esse ágio. Isso é você que vai decidir. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão da fortuna, que é esse daqui, ó. Um abraço pra vocês, falou!